Então vamos lá, o Medite é realmente destruidora. Oi Ana, vou começar de novo, tá? Sua linda, obrigada, me chamo fulano e sou muito seu fã, te acompanho já há quase 4 anos. Porém o relato que vou contar hoje não é meu, na verdade estou apenas digitando com a ajuda da pessoa que viveu isso, que é uma amiga da minha família, que após eu ficar sabendo de sua história, pedi para ela para te escrever, e também estou enviando pelo meu e-mail, pois ela não conhece o canal Assombrado. Agora pode conhecer, não é? Olha, somos o canal Assombrado. Enfim, vamos ao relato e pode ler sem medo, pois todos os nomes já estão trocados, inclusive o da moça que vai contar o relato, ok. Então a partir de agora são as palavras dela. Bem, vamos lá. Boa noite a todas, me chamo Jéssica e para começar a contar minha história de vida com uma Medite, precisamos voltar lá do começo. Nasci em uma família rica, eu sou filha de um empresário do ramo esportivo e a minha mãe uma herdeira de certos negócios na Europa, que não venha ao caso falar, pois é algo conhecido, não muito aqui no Brasil, mas lá na Europa sim, sendo da minha mãe que vem a maior parte do nosso dinheiro. Bem, diante de toda essa minha condição, eu nasci e fui criada em um ótimo apartamento na Avenida Beira Mar, do bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. Estudei nas melhores escolas, fui sempre aos melhores hospitais. A minha família é do tipo que tinha os melhores carros, sempre blindados. Possuíamos iates, helicóptero e aviões. Meu Deus, que chique! Diversas casas e tudo isso que o dinheiro pode comprar. Sempre frequentamos os lugares mais caros do Rio e sempre pude ir a qualquer lugar. Para você ter uma noção, eu nunca nem senti o calor da cidade maravilhosa. Para todo lugar que eu fosse, tinha ar-condicionado. Uh, beleza, hein? Ah, que nós aqui estamos passando uma coisinha agora, um calorzinho. Para onde quer que eu fosse, tinha ar-condicionado. Mas eu não estou falando isso para me vangloriar da minha condição financeira, mas sim para mostrar como eu era despreparada para a vida real. Porém, eu nunca a ignorei. Jamais me vi superior a ninguém, só por ter todo o dinheiro que tinha. Eu sempre quis ter o meu emprego, ter a minha casa e o meu próprio sustento, onde eu não dependesse dos meus pais para tudo. É claro que um dia toda a fortuna viria para mim, mas até lá eu já queria estar com a minha vida feita. Mas por enquanto ainda não, pois meus pais ainda estão vivos, graças a Deus. Mas sendo assim, com 17 anos, terminei o ensino médio e no ano seguinte entrei na faculdade de arquitetura. Sim, arquitetura, pois sempre foi a minha paixão. Meus pais não gostaram muito de primeira, pois queriam que... queriam algo que me desse mais dinheiro. E até queriam que eu fosse fazer faculdade fora do país. Mas respeitaram a minha escolha e decidiram pagar uma faculdade particular aqui no Brasil mesmo. E até o fim da minha faculdade, já tinham aceitado bem a minha escolha. Afinal, era o que eu queria. Passando para o ano de 2002, eu já com os meus 23 anos e formada, já trabalhava em uma empresa, mas ainda morava com os meus pais. Certo dia, todos do meu setor onde eu trabalhava foram chamados pelo chefe para almoçarmos em um restaurante na Lagoa. Seria um almoço de cortesia, pois ele pagaria para todos. Então fomos todos nós. Assim que eu botei os pés no restaurante, eu vi, servindo uma das mesas, um garçom. Mas ele não era um garçom qualquer. Ana, ele era lindo. Eu lembro que após a atendente da porta arrumar uma mesa para todos nós, tiveram que me chamar para eu ir, pois todo mundo já estava indo para a mesa e só eu estava ali parada olhando para ele. Ele era asiático. Mais tarde fui saber que era de descendência chinesa. Era alto, tatuado e muito lindo. Nem precisa falar que eu não prestei atenção em nada daquele restaurante a não ser ele. E quando ele vinha em nossa mesa, eu quase surtava. Até que em um certo momento do almoço, ele estava andando livremente pelo salão com um prato de comida na mão e no sentido contrário ao dele, vinha um casal brigando. Desses típicos velhos ricos e uma mulher super nova. Ah, o velho rico e a mulher super nova. Toda gostosona e siliconada. Ana, pode parecer o maior clichê dessa terra em filme romântico, mas realmente aconteceu. A mulher, em um desses movimentos bruscos, deu um esbarrão nele e nisso ele derrubou toda a comida em cima da minha pessoa. Mas é o destino, gente. É o destino. Derrubou toda a comida em cima da minha pessoa. Na hora que eu levantei, eu já levantei brigando. Obviamente, não com o meu crush, né? Mas com a beleza da madame, que nem deu muita importância, nem pra minha briga, nem pro garçom, e saiu logo brigando mais ainda. Enfim, lá fui eu, já logo falando ali com as pessoas do bar. Olha só, ele não tem culpa de nada não, viu? Foi aquele casalzinho nojento lá que derrubou ele. Eles não estavam prestando atenção em nada e ainda estavam brigando. Bem, após isso, eu voltei pra mesa e terminado todos de almoçar, fui pra casa. Mas quem disse que eu conseguia relaxar? Eu só pensava naquele homem. Eu pensava, que idiota! Eu pareço uma adolescente de 13 anos que tá apaixonadinha! Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia parar de pensar nele. Mas eu não sabia nada dele, nem o nome. Então eu decidi ir saber. No dia seguinte, fui eu, no mesmo horário, até aquele mesmo restaurante, sozinha, atrás dele. Quando eu cheguei lá, dei graças a Deus por ele não ter sido mandado embora, né? Então eu pedi pra ser atendida por ele. Então comi, sem o mínimo de fome. Eu queria só saber coisas dele. E na hora de pedir a conta, eu perguntei o seu nome. Kleber. Os nomes estão trocados, ok, gente? Kleber. Até que, enfim, eu sabia seu nome. E junto do pagamento, eu dei um papelzinho com o meu nome e o meu número. e disse, me liga. Não foi bem assim dela. Me liga. Junto de um... Ah, foi bem assim mesmo. Junto de um sorrisinho. Me liga. Ele também deu um sorriso e ainda me disse, obrigado por ontem. E assim fui embora. Passaram-se dois dias até que uma hora o meu celular tocou. Era o Kleber. Era dia de folga dele e a noite eu também estaria livre. Então saímos na mesma noite. Conversamos muito. Ele era tudo de bom. Era engraçado. Pra mim, isso era a melhor qualidade num homem. Era carismático e tinha uma conversa muito divertida e agradável. E ao fim do encontro, nós realmente nos beijamos. Era... É... Eu estava realizada. E em menos de um mês estávamos namorando. Ele nunca mostrou ser interesseiro. Afinal, ele só foi saber da minha condição financeira após ter me pedido em namoro. Então, logo assim que começamos a namorar, ele me levou pra conhecer a sua família. A sua mãe, o seu pai e a sua irmã mais nova. Que era bem mais nova que ele. Quinze anos de diferença. Então, fui conhecê-los. Eles moravam em uma pequena vila. Dessas. Dessas muitas que tem no Rio. Que são meio que ruas com várias casas, só que fechadas. Ele morava sozinho em uma casa tão pequena que só não era uma kitnet, pois tinha divisão de quarto. Mas era realmente minúsculo. E a casa acima dele era a da família dele. Era uma casa maior, só que ainda assim bem simples. E eles foram muito bons comigo, me receberam super bem e eu não tive reclamações a fazer. Mas tinha um problema. Não pra mim, mas para os meus pais. Ele morava bem próximo à favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Apesar de não ser dentro da favela, era bem perto. E não era um lugar nada seguro. então seria um choque para os meus pais com uma mente preconceituosa saber que a sua filha namorava um garçom e ainda poderia levar uma bala perdida toda vez que fosse para a casa do namorado. E após ser apresentada à família dele, fomos nós apresentar a minha. Então marcamos em um restaurante e fomos nós dois e os meus pais. Assim que eu entrei de mãos dadas com ele, eu já fui jogando todas as informações sem omitir nada. A profissão dele, onde morava e que eu estava namorando ele sim e não deixaria ele por nada. Bem, a reação deles foi até que boa. Mas eu pensei que quando ele fosse embora, eu ia ter que ouvir os maiores impropérios desse mundo por dias. Mas não. Eles ficaram felizes por mim. Disseram que se eu estava feliz, eles também estavam e que se ele era honesto, estava tudo bem e não aceitar o relacionamento só ia trazer frustração a eles mesmos. Só me alertaram sobre o local que ele vivia e disseram que era a única preocupação. Ana, eu levei um choque. Eu fiquei passada. Se eu tivesse começado a namorar ele três ou quatro anos antes, era capaz deles me deserdarem. Mas ocorreu tudo do jeito que eu queria. Bem, melhor assim, né? Passado alguns meses, eu ia para a casa dele quase todo dia. Mesmo sendo longe, eu ia sempre. Pois queríamos ter privacidade, só teríamos isso na casa do Kleber. E nós éramos liberados de nossos trabalhos ambos antes das quatro da tarde. E foi numa dessas de ir todo dia para a casa dele que eu conheci a famosa Edith. Lembra que ele morava numa vila? Então, a Edith também morava lá com a mãe, que aqui vou chamar de Maria Catarina. Um dia que saí para o lado de fora sozinha, mas ainda dentro da vila, fazer não me lembro o que, ele estava lá, ela estava lá. Me olhou com uma cara de nojo e falou num tom bem agressivo. Quem é você e o que você está fazendo aqui? Eu olhei com uma cara de eu, hein? O que essa doida quer comigo? E respondi que eu estava na casa do Kleber em um tom bem seco, aliás. Eu só respondi para ela não chamar a polícia achando que eu era a invasora. Então, bem na hora, o Kleber me abre a porta e fala Ah, vocês já se conheceram? Então, a Edith começou uma discussão com ele e por fim, o Kleber falou para eu entrar e mandou ela cuidar da própria vida e fechou a porta após eu entrar. Então, ele me disse tudo. Falou que ela era sua ex-namorada, que ainda era louca por ele. Ixi. Mas ele queria era distância dela e ainda me alertou, pois ele sabia que ela mexia com coisas de magia negra. e falou Cuidado. Bem, eu sei que nos dias seguintes era um inferno na casa dele. Ela passava de 5 em 5 minutos na janela. Quando a gente fechava a janela ela começava a ficar falando alto, batia panela. Quando não tinha a audácia de gritar bem na janela coisas horríveis sobre mim, que ela inventava, pois ela não sabia nada sobre a minha pessoa, na verdade. e gritava também para umas amigas dela coisas sobre a vida íntima de casal deles dois, como coisas que ele fazia na cama com ela e tudo que eu não queria ouvir. Tudo isso, repito, na janela da casa dele. Ana, por vezes, ela mexeu no registro de água, na chave de luz, já que era tudo do lado de fora da casa, e por vezes ficamos sem isso e tínhamos que ir lá mexer de novo para ver se voltava. Um dia qualquer, a Maria Catarina foi tomar café na casa da mãe do Kleber. Na casa da mãe do Kleber, a dona Fê, pois elas eram amigas e conversa vai, conversa vem, a dona Fê, na maior inocência, soltou tudo sobre mim. E óbvio que chegando em casa contou tudo para a Edith e do nada, do dia para a noite, ela parou com tudo. Ela nos deixou em paz, não fazia mais nada para nos atormentar e quando víamos ela, ela simplesmente dava oi como se nada tivesse acontecido. Achei muito estranho, mas estava tudo bem então. Bem, os anos que se seguiram foram muito felizes juntos e nosso namoro virou um noivado e em menos de um mês de noivado nos casamos, pois ele queria casar exatamente no dia que nos conhecemos, dia 26 de maio. E ele tinha me pedido em casamento dia 2 de maio, senão ele só casaria no dia 26 de maio do próximo ano. Então, preparamos um casamento nessa correria, dia 26 de maio de 2007, um dos mais felizes de minha vida. Um tempo antes, ele também havia terminado sua faculdade de informática, que estava trancada, fazia dois anos, em meio a greves e só concluiu um ano antes de nos casarmos. Então, meu pai deu uma ajuda para empregá-lo em uma boa empresa. Então, quando nos casamos, já estávamos estabilizados financeiramente e pudemos comprar nossa própria casa. Fomos morar em um ótimo apartamento em Ipanema mesmo, e nesses anos todos, mal vimos a cara da criatura. No começo do ano de 2009, eu descobri que estava grávida com um exame desses de farmácia, e ao ir ao médico, descobri que eram gêmeos. Eu, óbvio, fiquei muito feliz, mas também preocupada pelo trabalho dobrado do que teríamos. Mas, enfim, estava tudo indo perfeitamente bem. Até que um dia, a dona Faye nos convidou para um almoço que ela ia dar em sua casa, e lá fomos nós. Ao chegarmos lá, tinha vários conhecidos da família, inclusive a Maria Catarina. Nossa, quando eu a vi, eu senti algo ruim na hora, mas não consegui explicar. Mas não dei muita atenção e logo depois fui preparar meu prato. E comecei a comer várias coisas que os presentes lá tinham levado para contribuir com o almoço. E eu comi, em especial, um empadão de camarão que estava delicioso. Na verdade, eu nunca havia comido um tão bom. Então, repeti o prato inúmeras vezes. E eu perguntei a dona Faye quem havia feito. E ela disse que havia sido a Maria Catarina. E na mesma hora, ela que estava passando, e na mesma hora, ela que estava passando, parou e disse, ah, foi a minha filha que fez, eu só trouxe. Então, eu pensei, nossa, a cobra pelo menos sabe fazer comida boa. E sem maldade ainda, peguei um último pedaço. Terminando o almoço e indo embora, já no carro, de volta para casa, eu comecei a sentir uma dor na barriga. Mas nada demais. Eu pensei inclusive que fossem gases, pois sempre sofri disso. Mas dois dias depois, aconteceu algo terrível. No meio da madrugada, eu senti uma forte dor, e quando liguei a luz, percebi um sangramento, e fui levada às pressas para o hospital. Quando cheguei lá, depois de alguns exames, descobri que os bebês estavam vivos, mas teria que ficar lá no hospital sem previsão para sair. concordei, claro, pois queria meus filhos vivos, e bem acima de tudo. Mas aquilo era estranho demais, a minha gravidez estava perfeita, e do nada, puf, tudo deu merda, realmente eu não entendi. Os próximos quatro meses, eu passei numa cama de hospital, até o dia do parto, 7 de agosto de 2009, outro dia mais feliz da minha vida. Depois de tanta luta, enfim, eles tinham nascido, mas até mesmo na hora do parto, foi muito difícil, pois eles não saíam naturalmente nem por um decreto, tiveram de fazer cesariana, e um deles já estava com o pescoço enrolado no cordão, já estava sufocando, e por pouco não morreram no parto mesmo, então nasceram os amores da minha vida, Júlia e João, eu nunca tinha sentido tanto amor antes, e após isso começou tudo a voltar ao normal, mas por pouco tempo, assim entramos em 2010, o pior, eu sobrevivi a 2010, eu sobrevivo ao fim do mundo, logo no começo do ano, o João não amava direito, não dormia mais, só chorava, e já em janeiro levei ele no médico, e as notícias foram as piores possíveis, ele tinha um tumor maligno em seu estômago, Ana, ele tinha cinco meses, só cinco meses, o meu mundo caiu naquele momento, daquele momento em diante, para você ter ideia do meu choque, desde o momento que o médico disse isso, até mais de um mês depois, a minha mente simplesmente apagou, eu só lembro de final de fevereiro em diante, dizem os outros que nesse tempo todo eu mal falava, mal era como se eu estivesse em transe, eu nem chorei nesse tempo, eu só fui chorar quando eu retornei a minha consciência, aí sim eu chorei muito, dias e noites inteiras, mas o mais importante era que o tratamento do meu filho já havia sido iniciado quase que imediatamente a notícia, nós não poupamos nenhum centavo, gastamos tudo o que podíamos em tratamento, mas a condição do nosso filho sempre oscilava entre estar melhorando e estar piorando, mas o pior ainda estava por vir, passados alguns meses nesse sofrimento, um certo dia quando já estava com o João no hospital, estavam vindo de carro Kleber, a Júlia e a Babá, quando eu num certo momento do caminho da minha casa até o hospital quando em um certo momento do caminho da minha casa até o hospital um jovem bêbado desses tão bêbados que não sabem nem o próprio nome e ainda cheirados se é que me entende estava dirigindo um carro a mais de cem por hora e acertou em cheio o carro do meu marido todos foram para o CTI a minha filha e a minha filha veio a falecer uma semana após o acidente dia 20 de junho de 2010 um dia de jogo do Brasil enquanto todos comemoravam eu só sabia chorar e chorar e gritar de tanto sofrimento que eu estava passando além disso meu marido também estava péssimo e só depois de três meses conseguiu se recuperar ele e a minha babá tiveram alta quase que na mesma época quanto ao jovem que dirigia o carro ele ganhou apenas alguns cortes e ficou preso menos de um ano em todo esse período eu era um zumbi era uma morta viva eu não me alimentava eu não dormia eu não vou nem dizer que tive depressão nessa época pois eu não tinha tempo para ter eu só vivia para tentar salvar o meu filho que sobrou mas tudo em vão no penúltimo dia do ano o meu filho já extremamente destruído pela doença também veio a falecer na manhã do dia 30 de dezembro Ana o meu réveillon foi na minha cama chorando rios e rios como eu nunca tinha chorado antes aquele ano eu sequei de tanto que eu chorei meu marido também só que ele estava na sala e também se conseguia ouvir os seus gritos bem passados dois anos eu sofria diariamente com crises de pânico depressão e ansiedade e meu casamento foi tomado por brigas e eu já estava perdendo a sanidade diante de toda essa situação nossa empregada havia ficado grávida e tinha botado sua irmã para trabalhar no seu lugar e assim que aquele anjo chegou em nossa casa e viu a nossa situação conversou comigo e no mesmo dia que chegou lá disse que eu havia sido vítima de um trabalho e me disse que me levaria até o seu mestre eu já não estava mais nem aí eu queria ter o do meu sofrimento mas depois dela insistir muito eu fui com ela até o seu mestre ele era um senhor velho magro era muito atencioso e assim que eu cheguei em sua casa ele depois de conversar bastante comigo me disse que eu havia sido vítima de um trabalho pesado por meio de um alimento com camarão que havia sido rezado por dias em meu nome qualquer um poderia comer que não aconteceria nada menos eu pois a comida havia sido rezada para mim com a finalidade de matar os meus filhos destruir meu casamento e me deixar louca pois a mulher que havia feito isso queria que o homem desejado se casasse comigo depois se divorciasse e casasse com ela para ficar com boa parte do meu dinheiro e matar os meus filhos pois aí não teria com quem dividir o dinheiro meu deus e me deixar louca porque ela me odiava mesmo eu lembrei eu lembrei na hora do empadão da edith que eu havia comido muitos anos atrás e comecei a chorar então contei tudo a ele e perguntei tem jeito de eu salvar o meu casamento e continuar então ele disse que sim e nós fomos até a minha casa e lá nós fizemos muitas rezas tomei banhos e ele usou muitas coisas do tipo que eu não lembro mais hoje porém sei que foi com uma purificação pois o trabalho não havia sido feito num objeto mas sim em algo que ingeri então após essa reza eu dormi dormi num sono profundo de 22 horas e acordei me sentindo outra pessoa eu não estava mais com as síndromes mentais elas não eram médicas faziam parte do trabalho eu voltei no dia seguinte até a casa do moço e agradeci infinitamente e ofereci pagamento de todas as formas mas ele recusou tudo ele falou que apenas fez a coisa certa e que dali em diante eu teria uma vida melhor e realmente meu casamento mudou da água pro vinho e voltamos a ser o casal que sempre tínhamos sido e em 2015 tivemos outro filho o Rafael que hoje está ótimo e saudável com três aninhos bem posso dizer que sou feliz de novo dentro do possível né pois a dor de perder dois filhos é uma dor imensurável que jamais passará mas levo minha vida normal bem quanto a Edith não a perdoei se tivesse feito algo apenas contra mim eu havia perdoado mas ela mexeu com os meus filhos isso eu jamais perdoarei e eu realmente não desejo nada a ela não desejo o seu mal mas também não torço por ela segundo a dona fei logo depois da minha melhora ela começou a se envolver com bandidos perdeu o emprego começou a se drogar foi expulsa da casa pela Maria Catarina e hoje vive na famosa Cracolândia bem Ana agora quem está falando sou eu de novo que escrevi o relato o moço já está grande demais então é hora de finalizar beijos e boa noite a todos que Deus te abençoe Ana e lembre-se pessoal tenha um amor próprio e ao próximo se alguém não te quer não vá rastejar atrás dele e nem destrua a vida dos outros lembre-se você também será destruído mais tarde beijo tchau e boa noite beijo tchau gente quando a gente acha que que já ouviu tudo e você vem que coisa como parece que não é verdade né mas o Laiane tinha que cruzar o caminho a bendita mardita né ai não falo nem nada não falo nem nada pra não falar besteira vai 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 se ferrar também e acho que não vai se ferrar só numa vida não esse tipo de gente sabe se existe reencarnação se existe outra vida vai pagar na outra também e eu ia na outra atrás olha só pessoa vingativa é o que ela falou se mexesse só comigo mexeu com os filhos eu vou atrás de você na outra vida e eu posso voltar na outra vida mas eu vou na outra vida atrás de você de novo e aí tá gostando dos relatos então o que você acha de deixar um like aí no vídeo hein gosta dos relatos deixa o seu like mesmo que seja nos cortes tchau tchau